Nós estamos lidando no século 21 com um aluno que ele já mexe com tecnologia desde pequeno, desde criança, desde obeso. Então ele é muito ativo, ele gosta de informação rápida, ele quer tudo rápido, dinâmico. Não é só sair do ambiente de sala de aula convencional, estar em ambientes diferentes, mais descontraídos, mas é também fazer com que o nosso aluno esteja numa sala de aula invertida. Tudo que o adolescente, a criança deseja, o professor, todos eles, eles têm uma gama de ferramentas para trabalhar com tudo compartilhado, com hangout, conversando com o seu professor, com a sua turma. Com certeza todos os complexos contemporâneos se sentem diferenciados com essa nova plataforma Google, que é uma oportunidade única na educação, que é uma junção da tecnologia e a educação.